O elenco do monstro já tá lá ó, a panela né, já tá com a panela né? É nóis Bruno, tamo junto. Pode pegar os uniformes aí ó, se trocar, a 10 é do Guiné. Tá doando! Pum! Entendeu? Então joguem hoje como se fosse a última chance. Vamos se depender e se isso. E depende. Hoje pode ser uma grande chance pra vocês. Então eu quero que vocês joguem não só por vocês, mas por nós também. Porque eles são. Então botando a gente aqui pra lutar por eles. Entendeu? Então vamos mostrar a gratidão. Entendeu? Essa palavra dessa semana, gratidão, mostra o que a gente tá agradecido de estar aqui, usando mais a camisa. Entendeu? Então vamos mostrar o futebol, a gente sabe jogar, a gente treina toda semana no quarto, na chuva, sair de casa molhado. Pra chegar aqui e perder. A gente pode perder, mas eu quero perder. Não quero perder jogando. Mas é mesmo o pensamento de ganhar. Entendeu? Porque a gente vai entrar no campeonato, e nesse campeonato a gente tem que botar a nossa mão. A gente não é um time, um time de YouTube. A gente é um time, uma família, um meio. Entendeu? Então eu quero que vocês vão lá e tem raça. É pra você sair, pra sair com os quadros, jantar com os caras. Pra você, ó. Pra você gostar. Pra você ir pra cima, mano. Você tem habilidade. Entendeu? Então eu quero que vocês joguem o seu futebol. Dá pica. Sais lá. 110%. Suando. E é isso que eu peço pra vocês. Por favor, que nesse jogo, mano, a gente vai tomar uma família sem briga, sem nada. Porque, mano, daqui pra fora a gente pode dizer outra coisa. Mas aqui dentro, a gente tem que se ajudar, mano. Tô aqui tremendo, Parson, com essas palavras. O que eu acredito em cada um de vocês. E o meu sonho, eu sei que vou realizar, mas sem vocês eu não vou conseguir. Então, eu peço pra vocês, hoje, jogar não só ali por nós. Jogar pra aqueles que acreditam em vocês. E eu acredito em vocês. Um, dois, 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 três, quatro. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.